Patrocinador 11, 9, 67 Testosterona, melhorando seu vigor Cadeia industrial de alimentos Vamos aqui na BR381 Estamos indo embora para casa Vindo de Guarulhos O Corpo Internacional de Guarulhos Mais um trechinho que a gente grava aqui da BR381 Esse trecho aqui agora a gente já está chegando próximo A cidade de Camanducaia Daqui a pouco, acredito que vai estar Acho que está aí em uma faixa de uns 3, 4 quilômetros do trecho para Camanducaia Queremos gravar mais esse pedacinho aqui Para chegar lá esse trecho Uma região montanhosa Cheia de... Passando aqui para uns pedaços de subida Tem um pedaços de subida E tem um pedaços de subida Mas a estrada... Essa estrada é muito bonita A estrada, então... Realmente é... 3, 8 quilômetros É uma estrada perigosa Sim, perigosa... É perigosa para quem... É... É... De certa forma... É... Abusa, né? Abusa da velocidade É... É... Né? Aqui ela... Praticamente ela... Ela é toda... De Belo Horizonte a São Paulo Ela é toda pista dupla Se... A pessoa... Nesse motorista... É... Seguir a regra... As regras de trânsito Dentro dos limites de velocidade Que a estrada tem Se torna uma estrada muito tranquila Tem muita... Muito morro Muita subida Muita descida É... Muita curva... Né? Tem algumas curvas perigosas Bem fechadas Mas muito bem sinalizada a estrada Muito bem sinalizada Com várias... Vários locais aí Com velocidades... Controlada Velocidade máxima derretida Mas... Diferentes... Né? Um de lugares que é 80 Outro 60 Outro 100 110 Mas muito bem sinalizado Lugares mais... Mais perigosos Né? Tem as curvas mais fechadas Tem... É... Os radares próximos a elas Sinalização de que... De qual a velocidade permitida Naquela... Naquele local Então se os motoristas Trabalhar... Dirigirem e ir seguindo Essas regras... Né? De trânsito... As regras... Básicas aí... De trânsito... De uma estrada igual a essa... É uma viagem muito tranquila Uma viagem boa De fazer... Que não força o carro... Né? Não tem... Não força a ultrapassagem do carro... É ser... O carro desenvolve com muita tranquilidade Então... É... Basta seguir as regras... De trânsito... Mantenha a velocidade local... E você vai ter uma viagem tranquila... Conseguir... O maior... Desempinho do seu carro... E economizar muito mais combustível... Todas as... Rodovias... Que a gente... Roda... Se fosse assim... Dupla desse jeito... Seria... Muito tranquilo... É... Deu pra ver aqui... Do alto ali... A cidadezinha aqui... A cidade de Camascaia... A cidade do meu lado direito... Aqui... Não dá pra... Pela posição da câmera... Aqui... Não dá pra gravar... É... Uma cidade ali... No pé da serra... Aqui... Né? Cidade... Parece assim... Bem bonitinha ali... Né? Cidade pequena... Não tem noção de... O tamanho da população... Mas pelo que a gente... Tá vendo aqui... É uma cidade... Parece aparentemente... Pequena... Bem na serra mesmo... Aqui... O que... трав Stevie você é uma cidade? Tem além! É uma cidade... Nortevas... Olha aí... Uma... Vai vendo aqui... Não tem tudonak... Não temotão... back-inderência... A CIDADE NO BRASIL 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 tem essas muretazinhas ali dos dois lados, não tinha como a gente sair, né, pelo assim, às vezes sair um pouco do acostamento e voltar, mas muretas estavam pedindo a passagem, né, então ninguém ficou lá ainda pro caminhão, um carro maior, no caso que teve que esperar o rebote pra poder vir e desvirar ali o caminhão pra colocar ele de novo na posição. Então assim, é muito bem sinalizado, agora ali próximo das curvas mais perigosas, não é um radar, mas é um medidor de velocidade pra te, antes da curva, te mostrar qual que é a velocidade que você tá chegando na curva, né, tem as placas indicando a velocidade máxima e esses medidores de velocidade que você consegue controlar ali, né, eles conseguem estar te avisando a velocidade que você tá chegando naquela determinada curva, interessante. pra aqueles que são mais atentos, né, pelo menos na hora que chegar próximo daquela curva ali perigosa, eu quero perceber que ele tá com excesso de velocidade mínima. Então é isso aí, gente, mais um pedaço, mais um trecho, né, da nossa viagem aí na BR-381, um trecho que a gente passa ali próximo da cidade de Camanducaia, um abraço, se inscrevam aí no canal, peço a vocês, quem não é inscrito, que se inscrevam, e quem já é inscrito, eu peço a vocês que convidem seus amigos e os seus familiares pra se inscreverem no canal Taxi na Estrada, daqui a pouco a gente retorna com outros trechos aí da BR-381. Mais um trecho aqui da nossa viagem na BR-381, estamos vindo de Guarulhos, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e estou gravando alguns trechos desta viagem, né. Agora estamos aqui num trecho da BR-381, próximo à cidade de Pouso Alegre, grande cidade de Pouso Alegre, uma cidade, né, de certa forma, grande, né, um grande movimento, né, muitas empresas, muitas indústrias, né, estamos aqui passando por esse trecho que passa próximo aqui à cidade de Pouso Alegre. Grande vantagem da BR-381, ela passa aí por várias cidades, né, nesse trajeto aí que liga de São Paulo à BH, mas em nenhum momento ela passa por dentro da cidade, né, então é muito bom que evita a gente aí a ter que trafegar dentro da cidade, que acaba, mesmo sendo uma BR, mas acaba, né, atrasando um pouco a viagem. Então ela foi feita assim, no seu trajeto, foi feita passando sempre próximo às cidades, nunca por dentro das cidades. Acho que todas as BRs deveriam ser desse jeito, né, deve estar o máximo de passar por dentro das cidades. Estamos aqui, né, aqui em Pouso Alegre a gente passa por uma parte até que pega um pouquinho, assim, né, dá pra ver alguma coisa, né, ao contrário das outras cidades que a gente passou ali pra trás, que a gente, ela ficava totalmente à direita ou totalmente à esquerda. Aqui não, aqui dá pra ver alguma coisa, umas casas, algumas indústrias, né. A direita aqui foi um trevinho que leva ao centro, né, de Pouso Alegre, aí tem algumas agências de carro, né, algumas fábricas, ali um hotel, mas quando a gente passou por algumas cidades ali atrás, a gente não conseguia ver nem isso, só via a cidade mesmo do lado direito, ou senão do lado esquerdo. Mais uma sinalização de curva aqui acentuada, velocidade de 80 km por hora, e mais uma vez a gente vê ali, ó, não sei se dá pra pegar lá, ó, medidor ali de velocidade a 50 km por hora, ó, ele indica pra gente a velocidade que é permitida ali, e depois mostra a velocidade que a gente está, que vai passar ali por ela. E a frente ali é uma parte amarela ali, provavelmente é uma indústria, né, que se mete, eu acredito que seja até uma indústria farmacêutica. Não sei andar devagar, mas devagar um pouco aqui, vou pegar ali, mas acaso que passou alguns caminhões aqui, não atrapalhou a filmagem, mas é CIMED ali da escrita ali, me parece que tem um laboratório aí de genéricos, medicamentos genéricos, né, que chama isso, acho que chama isso aí, CIMED. Aí já passamos já, né, pela parte que passa, Pouso Alegre, a cidade ficou pra trás. E o Saco Cairo, passando aqui pela ponte do Saco Cairo. E o Saco Cairo, passando aqui pela ponte do Saco Cairo. O... 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 Veja onde, uma montaína de pedras ali do lado direito, muito bonita, ficou num buraco ali E protege a visão dos raiz da chuva de celular, com o nitro de ar Uma turista de azulinho A partir de 99,90, fábrica de óculos, loja credenciada para luxo, rua Ponce Pena Nº 8, em frente a Catedral, Pouso Alegre, 3422 B381 É som, música, massa, massa, M-M, Pouso Alegre, massa M-M, Pouso Alegre, massa É som, música, massa, M-M A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL